Música Dia de galo e só dali, 3x1 fácil Em cima do CSE, galo já classificado Placadinha hoje, 2x0 CRD 2x0, 2x0 vai ser bom Eu quero 3x1, 3x1 hoje Pra manter vivo no campeonato Já chegamos, já aqui nos arredores do estado de Repelé Vou mostrar o boquê, como é que tá aqui pra vocês Antes que a gente vai lá ver Vou abrir os braços pra te abraçar Te dar um beijo, pegar o caminho Ir embora até o ano que vem Pra te ver de novo aqui Te abraçar, voltar a sorrir Já chegou o meu carnaval Vou dividir com você Esse amor que não tem fim Fecha os olhos, levante a mão Balançam E cante essa canção Galo, eu te amo Sou apaixonado por você Galo, eu te amo Sem você não sei viver Galo já entrando em campo Pouquíssimos torcedores no estádio Tivem em boa fase Já torcedor não vem pra apoiar o clube É foda, né? Início de jogo O torcedor começou a agitar agora Vamos falar total É foda, né? O BRB O BRB não está produzindo agora Vamos lá O url Sá, sai a frente, saque a corvão da chapa quente, Sá, sai a frente, é o valor, 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 é o valor. Sá, sai a frente, é o valor, 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 é o valor. Portugal, e agora animou pra ganhar a torcida, pô, salvamos. Lembra de amor, você vai lutar contigo, amor O nosso sonho não acabou Nas mais velhas, você me levou Foi a paz, você me levou Juninho! 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 Final do primeiro tempo 1x0 pro Galo Esse RB bota melhor agora pra gente sair pelo menos com 3 Mas aí, o Galo continua invicto Vamos embora . Estamos finistas do 75 hora só no da Alex A gente bora Morala! . . . . . Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.